Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando aqui o nosso dia. Vamos falar um pouco do Evan Santopani. Vocês lembram? Nem todo mundo lembra, eu conheço também assim o Evan Santopani. O Evan foi um bodybuilder muito popular aí, uns 10 anos atrás, assim que ele virou pró, um cara muito jovem. Aí, olha, ele está competindo no Arnold junto com o Dennis Wolf e o Brent Warren. Consegui algumas colocações muito boas, embora ele ficasse sempre muito bem na semana antes, todas as semanas do show. No dia do show ele depletava demais e tudo. O Evan também foi a cara, até hoje ele está com a Universal Nutrition, com o Animal Pack. Ele fazia muito vídeo motivacional, Animal Pack, tinha um baita de um físico, um baita de um visual. Sempre foi um cara que levou o estilo de vida do bodybuilding muito a sério. Isso aqui é de 11 anos atrás, tá? Esse vídeo, para você terem uma ideia. Então, 10, 12 anos atrás, então um pouco mais, ele era uma das grandes faces, um dos grandes rostos aí do bodybuilding em termos de comunicação, em termos de divulgação. E depois ele acabou se aposentando, veio a pandemia, ele ia voltar durante a pandemia, ele é de Nova York, mora do lado de Nova York ali na realidade, que ia fazer sua despedida no New York Pro, que foi cancelado. Aí ele, tipo, perdeu. Porque teve um ano durante a pandemia, que ano foi, hein, cara? O New York Pro foi na Flórida, ou ia ser na Flórida, e aí acabou, no fim das contas, sendo cancelado também. Foi muito louco, mas o lance é esse. Ele também lesionou o seu quadríceps, rompeu o tendão, 7 anos atrás. E agora apareceu esse vídeo e todo mundo preocupado, mandando mensagem para mim, fala sobre isso. No áudio do vídeo, ele explica, falou, ó, 7 anos atrás eu rompi meu quadríceps esquerdo, e nesse final de semana passado, aí no sábado, eu rompi o quadríceps direito. Quando aconteceu pela primeira vez, 7 anos atrás, eu desejei que isso nunca acontecesse de novo, porque foi muito chato, foi muito ruim, foi muito sofrido a recuperação. Só que aqui estamos nós de novo, segundo ele. Eu podia sentar, chorar e ficar deprimido, ou eu posso tomar a decisão de tirar o melhor dessa situação, palavras do Evan. Vou fazer a cirurgia amanhã, isso foi propostado ontem, então a cirurgia é hoje, torcemos que tudo dê certo, né? E quando eu fico desanimado, eu penso que tem gente em uma situação muito pior que a minha, e tem gente muito importante olhando por mim, cuidando de mim, que são os filhos ali dele, né? As filhas, ele até posta ali no post a cartinha e tal, e ele termina dizendo, então eu quero sempre e preciso sempre servir de exemplo, servir de bom exemplo, por isso que vou fazer o meu melhor, para me recuperar rápido e ser sempre positivo. Então vamos torcer aí, acompanhar o Evan, que apesar de não estar competindo, nem ativo dentro do fisiculturismo, ele nunca deixou de viver o estilo bodybuilder. Eu quero falar rapidamente para vocês aqui do Aminopowder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCAA. Excelente opção para fazer aí shake, intra treino, para manter a sua musculatura nutrida. E um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto, vai amplificar a sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos, que são aí os blocos primordiais da construção de hipertrofia muscular. E como sempre, né pessoal, aminoácidos da Growth, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade, corre lá agora então no diasprimentos.com.br, garante o seu. O meu sabor preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom, o cupom CHAIN, para fortalecer o projeto. Quando você comprar na Growth, o cupom CHAIN, você está apoiando quem apoia demais aqui o canal, para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Brion Ainsley fez um treino com o Michael Harnley, o cara que se diz natural aí pela vida toda, né? Lá na Gold's Gym Venice. E aí depois eles fizeram ali as poses tradicionais. Esse é o físico do vídeo atual do Brion Ainsley. Também aí vai competir, vai brigar por boas colocações no Arnold. Tá super seco? Pelo vídeo, não parece estar naquele grau de condicionamento e visual impressionante, como tal o Samson Dauda. Claro que o Samson é open, não tô falando que os dois vão tirar a visão com outra categoria, mas o nível de condicionamento dele não parece tão louco assim. Só que também nesse vídeo que foi postado ontem, ele não explica, ele não dá uma data, não fala aí de quando foi gravado isso. Mas, até o momento, é um físico completo que a gente tá vendo aí. Os quadríceps não tão grandes, né? Mas as costas dele, ele não mostrou muito costas aí, extremamente impressionantes. Vamos continuar acompanhando, eu quero a sua opinião aí sobre o Brion Ainsley. O Límpia também é todo vapor, hein, cara? 2024, edição de número 60 do Límpia, volta pra Las Vegas. Estão preparando um grande show. E esse perfil aqui é o perfil do Dom Solomon, o presidente do Límpia. E como sempre aqui, né, cara, olha só, o Tamer Alguinde, brasileiro, que é um dos promotores, diretor do Límpia também. Um dos caras ali que tem grande poder ali de decisão e que ajuda na produção desse grande show. Tem também aqui o Jake Wood, que é o dono do Límpia. E aqui o Dom Solomon fala que ele, ali, cara, isso aqui são algumas fotos de reunião da Monster in Fitness, reuniões para o Límpia, tanto no escritório no Arizona, e depois também fomos pra Las Vegas, ver algumas coisas do Límpia, então aqui são todos eles. Aqui uma das reuniões do Límpia com todo mundo. Aqui já em Las Vegas, olha só o Tamer junto também. Possivelmente aqui já no local, no novo hotel do Límpia. Olha o shoppingsão lá atrás, ó. Quem já foi pro Límpia tá ligado, esse shopping aqui é ajeitado. Aqui o Dom Solomon com o Jay Cutler também, que aparentemente participou das reuniões do Límpia. Então tem coisinhas aí, junto com o Jay Cutler, sendo decididas. Aqui mais uma vez nos escritórios do Wings of Strength. E aqui é o primeiro visual do local, do teatro, no qual será realizado o Límpia. Olha só o palco, um telão de LED, como já de costume, por mais que a gente não ache isso... Enfim, eles estão cada vez mais tentando melhorar e acertar esse lance de ter um fundo mais opaco, alguma coisa assim. E é um teatro realmente diferente do que foi em Orlando, que era um galpão. Imagina, é um galpão de expo. Então tinham dois galpões, um lá do outro. Um muito grande, que era a expo. O segundo, onde era ali, onde tinha o palco das competições. Mas não era um teatro, era um chão plano, onde as cadeiras ficam no chão. Aqui um teatro tem esse lance de ter cada fileira num nível mais baixo do que o outro. É melhor pra galera assistir. Possivelmente pra transmitir também, dentro de um teatro, você tem uma cabine de som isolada. Onde pode-se fazer uma transmissão ao vivo com mais qualidade. E aqui, aparentemente, um lugar muito grande e espaçoso. Segundo a direção do Límpia, vai... Nossa, Inenalte, que saudade de você, meu Deus. Mas, de acordo com a direção do Límpia, vai ser uma experiência inesquecível. Tanto para o público, quanto para os atletas. Então, você que pretende ir para o Límpia, visitar, conhecer, nunca foi... Esse é o ano. Comece a se programar, vai atrás de passagem, vai no site do Límpia, já tem lá direções de como faz para ficar no hotel. Já tem desconto nos quartos de hotel também, para ficar ali dentro e viver a experiência. Para a fã, acaba sendo importante. Tem condição de fazer um investimento um pouco maior? Ficar no hotel? Porque muita gente está lá. Então, você está andando ali no hotel no dia a dia, vê muita gente chegando, andando para lá e para cá. Vai encontrar com a fã que está no elevador. Quando menos você esperar, você está subindo no elevador e pode encontrar com o Ramon, com o Jay Cutler, com o Phil Heath. Ou com o Samson Dauda. Caras assim, cara. Cara, louco, legal demais. Eu estou ansioso. Tem um tempinho para chegar a outubro ainda, mas pelo que a gente tem ouvido, vai ser um excelente trabalho aí. Da direção do Límpia, do Jake Wood, do Dan Solomon, do Tamer Alguinji. Então, parabéns aos envolvidos aí. A gente continua acompanhando esses detalhezinhos bem de perto para vocês. Um outro detalhe que a gente me marcou essa semana também foi isso aqui, né, cara? Esse salto, o Hunter Labrara está lá em Porto Rico e ele pulou da pedra. A galera falou, Shain, olha só que perigoso. Que eu sou o cara que sempre fala, não faz isso, só trata profissional. Que é perigoso. Eu tenho medo, cara. Eu tenho cagaço. Eu não ia fazer isso nunca. É adrenalina, é legal. Mas no escorregão que você dá ali, acaba a sua vida por 5 segundos de adrenalina. Eu sei que muita gente discorda disso. Tudo bem discordar, tá? Cada um tem a sua opinião e tem gente que gosta pra caramba e fala que é algo que precisa. Mas a minha opinião é que às vezes, num 5 segundos ou 10 ali de adrenalina, você acaba tendo um problema pra vida inteira. Quantas pessoas já não sofreram acidentes aí, acabaram a cadeira de voda. Esse tipo de coisa. Pra um atleta profissional isso é mais preocupante ainda, porque o cara deixaria de um acidente aí de poder performar a sua atividade profissional durante algum tempo. Não é a carteira assinada. Então o cara... É complicado, cara. É complicado, mas é óbvio que todo mundo é adulto. Cada um toma suas decisões. O Regan Grimes já fez um salto desse numa piscina um tempão atrás, né? A gente falou aqui também. O Bumster fez um salto parecido também. E é muito legal porque teve um podcast recentemente com... Com quem? Com o Jay Cutler. Lá no FUAD, a BIAD. E nesse podcast eles comentam justamente sobre esse lance. O Jay tava falando de contratos, como que era antes. E aí eles perguntaram, mas Jay, você gostava? Você tinha muitos brinquedos adultos, né? Eu falei, cara, brinquedos adultos? O que que é? Na garagem? Guarda no closet, no quarto, né? Pra ninguém ver. Mas eu tava se referindo a triciclo, aqueles carrinhos. Coisa desse tipo, né? Moto, esse tipo de coisa. E o Jay falou, cara, quando eu assinei meu maior contrato com a MuscleTech, que naquela época era a maior patrocinadora, a MuscleTech era a maior empresa, uma empresa canadense. Teve uma época, pessoal, que assim, lá por 2008, 2009, aquele momento do bodybuilding ali, a MuscleTech, ela patrocinava, vamos dizer, dentro do top 10, ela tinha 8 patrocinados. Eles eram patrocinadores master do Olympia. O que a integral é hoje, no patrocinador master do Olympia, era a MuscleTech, mais o contrato com praticamente todos, todos de todos os tops. Você pensava no nome top do bodybuilding na época, era da MuscleTech e eles pagavam contratos milionários. Na época, o Jay chegou a comentar que era um contrato que dava mais de 1 milhão de dólares por ano. E que assim que ele assinou aquele contrato, ele comprou um triciclo pra ele andar no condomínio lá, não sei onde e tal. E pagou caro, segundo ele, pagou uma fortuna do negócio, só pra ver depois o meu contrato, pra ler meu contrato. E lá falava que eu não podia, eu era proibido de praticar qualquer tipo de esporte radical ou atividade que colocasse em risco a minha integridade física. Tá nesse podcast aqui, eu não vou pôr legenda porque é um trecho grande e levaria um tempo pra gente produzir e fazer isso. Ele inclusive fala que eram contratos super pesados, densos, com muitas obrigações pro atleta. Pagavam bem, mas o atleta tinha muitas obrigações nesse sentido. Até falei uma vez o Sávio, um jogador aí, mais antigo também. Quando jogava no Real Madrid, ele tinha uma cláusula de contratos que ele não podia cortar a própria unha do pé. Tinha que ser a pedicure profissional do clube, pra não ter perigo de encravar uma unha e o cara não conseguir treinar ou não conseguir jogar. São atletas muito valiosos, onde os patrocinadores ou times pagam muito mais do que justo. Só que aí o foda da Biad, que tem uma empresa de suplementos hoje, que é a Hostile, ele falou assim, cara, hoje mudou muito, sendo um empresário, sendo dono de empresa e contratando atletas. Posso ir vivendo aquela época, ele falou assim, eu lembro daquela época, tive contratos que eram desse jeito, mas hoje, sendo um dono de empresa, posso afirmar que tudo mudou. Hoje é muito mais solto e o atleta, ele falou assim, o atleta não admite mais esse tipo de cláusula. Então, se a gente quer assinar, olha que loucura, cara. Como também a valorização do atleta e como as redes sociais, porque antigamente não tinha. Qual que era a fonte de ganho de renda pra um cara desse? Era patrocínio de uma grande marca e vender o seu merchandising, camiseta, esse tipo de coisa. Que o Jay fazia muito bem, com grande maestria, fazia uma grana, mas o grosso realmente vinha do patrocínio da Massotec. Não tinha muita outra maneira, o prêmio de campeonato, obviamente, não era tão grande. Hoje, as redes sociais permitem que o atleta ganhe dinheiro de várias formas, tenha várias fontes de renda. O que faz com que ele consiga negociar um pouco mais seus contratos. Então, o Foad fala, hoje, o atleta não aceita mais. E tem muitas coisas de contratos que ele não aceita e que tem que retirar, etc. Não se coloca, pelo menos aí, o segundo, o Foad. A gente sabe que tem donos de empresa que assistem aqui o canal. Gerentes de marketing também que assistem o canal. Muita gente, executivos. Como que é isso no Brasil, será que é assim? A gente também vai descobrir isso aí ao longo da semana. Mas o Foad fala que não é essa loucura toda como era antes. Hoje, o atleta exige muito mais coisas e não consegue colocar, por exemplo, uma cláusula proibindo um cara de fazer um esporte radical, por exemplo. O Jay fala que na cadeira era muito pesado, muito denso. Que, inclusive, o advogado que cuidava disso para ele, de contratos, era o mesmo advogado do Shaquille O'Neal, do Kobe Bryant, de grandes jogadores da NBA e NFL, porque o negócio realmente era uma negociação muito pesada e muito puxada. Mas é isso. O tempo passa, as coisas mudam, as situações mudam. O atleta, na minha opinião, tem uma carreira de tempo limitada. Tem que tirar o máximo dela. E, na minha opinião, cara, se expor a esse tipo de... Sei lá, mais uma vez, né? Cada um é adulto. Não acho que seja uma boa escolha. Mas eu quero a sua opinião. Não, você discorda, pode discordar, pode falar que eu sou chato. Mas comenta aí e conta o que você acha sobre isso. Vou ficando por aqui. Já, já eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu.